TV Regional presente hoje aqui na sede da Associação Comercial de Cantagalo, mais precisamente no recém-reinaugurado auditório. E temos hoje aqui, além da participação do presidente da Associação Comercial, seu João França, a presença também da Débora, que é representante do Centro de Integração entre Empresas e Escolas. Ela vai explicar melhor o que significa esse termo, quais são as atribuições do CIEE. Mas, primeiramente, é um prazer recebê-la aqui, Débora, e a satisfação de saber dessa parceria que está sendo formada entre o CIEE e a Associação Comercial, dentro de mais uma iniciativa da associação, de estar promovendo o ajuste e o melhoramento dos serviços aqui no município de Cantagalo. Bom dia. Bom dia. Para nós é um prazer poder participar aqui com vocês do programa. O CIEE é o Centro de Integração Empresa-Escola. Nós somos uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. Nós trabalhamos hoje com dois programas, que é o programa de jovem aprendiz e o programa de estágio. Então, qual é o papel do CIEE? Fazer exatamente essa ponte entre as empresas que possuem uma vaga de estágio ou uma vaga de aprendiz e os estudantes que procuram a primeira oportunidade e muitas vezes não sabem por onde começar. A gente sabe que, quando a gente começa na nossa vida profissional, a gente vai procurar um emprego. Normalmente, as empresas pedem experiência, que é a mais difícil. Então, alguém tem que dar essa primeira oportunidade para o jovem. E aí é onde entra o CIEE com a parceria com as empresas, tanto no programa de estágio, quanto no programa de jovem aprendiz. E hoje nós estamos aqui na CACAM, nós fechamos uma parceria, um acordo de cooperação, aqui com o João e a CACAM, para que a gente possa divulgar mais para os associados esse trabalho que a gente faz, para que a gente possa cada vez mais acrescentar esses jovens no mercado de trabalho, ajudar tanto a empresa quanto o jovem, porque é uma relação ganha-ganha, que a gente chama. O jovem que está estudando e quer já começar a ter sua independência financeira, vamos dizer assim. E a empresa também que tem uma demanda em um determinado setor e precisa de alguém. Então, a gente está aqui com esse acordo de cooperação hoje, estamos muito felizes de onde poder fechar essa parceria, essa ajuda mútua que a gente está tendo. E aí os associados da CACAM, eles terão valores diferenciados na contratação desses estagiários e jovens aprendizes através do CIE. Esse é um assunto que, vamos dizer assim, tem muitas nuances, tem muitos caminhos para a gente poder tratar desse assunto, mas falando aqui com o Sr. João, e parabenizando a iniciativa, não é, Sr. João? Eu acho que esse talvez seja um dos temas mais debatidos e de busca de solução de várias gestões aqui da Associação Comercial. E o senhor está trazendo hoje essa solução através dessa empresa para que possa fazer esse elo entre as empresas, a necessidade dessas empresas com a necessidade de jovens aprendizes, pessoas que estão terminando cursos técnicos e que precisam de uma primeira experiência. É, é uma oportunidade para os jovens que vai ter o seu primeiro contato com o emprego, entendeu? Nesse mercado que é tão disputado. Então, isso que nós estamos assinando hoje é oportunidade realmente para os jovens, a partir dos 16 anos, mesmo que esteja cursando o curso médio. E no caso, aí eu vou pedir para a Débora explicar um pouco mais. Qual é o público-alvo? A gente já entendeu que as empresas associadas, elas vão ter esse, primeiro, é claro, toda a comunicação necessária para que eles possam entender e saber que existe essa possibilidade. Cada empresa sabe daquilo que precisa. E aí eu queria entender exatamente com você, como é que é feita essa triagem entre o que a empresa precisa e aquilo que o estudante, e quais são as características desse aprendiz, se eles são só estudantes de escola, se são de curso técnico. Eu queria que você pudesse explicar qual é a abrangência que vocês atuam em relação, principalmente, ao aprendiz. O programa de jovem aprendiz é voltado para jovens de 14 até 24 anos incompletos. Por que a gente diz 24 anos incompletos? Porque esse jovem não pode completar 24 anos estando no programa. Então, ele pode ingressar como jovem aprendiz até, no máximo, 22 anos. Mas a partir dos 14 anos. Ele pode estar estudando ou já ter concluído o ensino médio, porque como vai com uma faixa etária grande, aí com 16, 17, 18 anos, ele já terminou o ensino médio. Então, ele pode ser jovem aprendiz, mesmo já tendo concluído o ensino médio. Se não concluiu, obrigatoriamente, ele tem que estar estudando. O jovem aprendiz, ele tem carteira assinada, todos os encargos como um funcionário, proporcional à carga horária dele, que hoje um jovem aprendiz pode ser contratado por quatro horas por dia ou por seis horas por dia, sempre não interferindo no horário escolar. Então, para alguém que estuda na parte da manhã, ele pode ser jovem aprendiz na parte da tarde apenas pela carga horária de quatro horas. Para que seja jovem aprendiz por seis horas, ele precisa ter o ensino médio concluído ou estudar no período da noite, porque a gente nunca pode atrapalhar os estudos, que é o principal na vida desse jovem. A gente contrata esse jovem, a empresa, no caso, contrata esse jovem, ele faz uma carga horária teórica e uma carga horária prática. Então, se a empresa contratou um jovem como ocupações administrativas, ele vai fazer um curso no CEE de ocupações administrativas e vai trabalhar na empresa na área administrativa. Isso durante todo o contrato. Um contrato de carga horária de quatro horas, ele tem duração de em torno de 23 meses e de seis horas em torno de 17 meses. Terminado esse contrato, não é possível prorrogar como jovem aprendiz, mas a empresa pode efetivar esse jovem caso seja de interesse de ambas as partes. Basicamente, o programa de aprendiz seria isso. Já o programa de estágio, a gente fala para jovens apenas a partir de 16 anos, que estejam obrigatoriamente cursando. Eles devem estar cursando o ensino médio, curso técnico ou curso superior. Então, para ser estagiário, obrigatoriamente precisa estar cursando e ter a idade mínima de 16 anos. Não existe idade máxima. Às vezes a pessoa já está um pouco mais madura, mas está cursando uma faculdade, por exemplo, ela pode ser estagiária. Já o estágio, não existe vínculo empregatício. O que ele tem é um termo de compromisso de estágio, um contrato de estágio, que é o CEE que emite em parceria com a empresa e a instituição de ensino, onde todas as partes assinam, CEE, estudante, empresa e a instituição de ensino que ele estuda. E as atividades que ele vai realizar na empresa são sempre pertinentes ao que ele está estudando. Então, se ele está no ensino médio, ele pode trabalhar com atendimento ao cliente, área administrativa, emissão de notas fiscais, no comércio, ele pode fazer essa parte de recepcionar os clientes, enfim, que acredito que seja algo que a gente tenha bastante demanda aqui na cidade de Cantagalo, para essa parte do comércio, da cidade, enfim. Ele pode fazer uma carga horária de até 30 horas semanais, não podendo ultrapassar 6 horas no dia. Ele vai receber um valor de bolsa auxílio que é estipulado pela empresa, vai ser combinado com a empresa esse valor. O auxílio transporte também, caso ele necessite, se morar em um local um pouco mais distante também. A gente faz um contrato por seis meses e esse contrato pode ser prorrogado por até dois anos, se for de interesse de ambas as partes. Há um regramento para que isso possa funcionar, para que as pessoas possam ingressar no mercado de trabalho mais cedo, porque isso tem um valor grande na formação desse cidadão. Sim, é uma coisa que a gente vem de muitos anos, a questão de trabalho infantil, a própria evasão escolar também. Normalmente, quando as pessoas têm um pouco mais de dificuldade financeira, elas acabam muitas vezes deixando a escola para começarem a trabalhar. Então, é algo que a gente foca bastante, visto que o jovem não pode parar de estudar. Se ele for jovem aprendiz, ele duas vezes por ano precisa apresentar a declaração da escola atualizada de que ele está estudando. Se ele abandonar a escola, o contrato dele é rescindido. Antes de a gente rescindir o contrato, a gente faz um trabalho com esse jovem para que ele volte. O nosso objetivo é que ele realmente estude. Mas, se a gente não tiver sucesso e ele não quiser realmente estudar, a gente encerra esse contrato. Então, realmente, a nossa prioridade é que o jovem realmente estude. Para ser estagiário, ele obrigatoriamente também precisa estar estudando. E, de seis em seis meses, ele também apresenta essa declaração atualizada. Então, o nosso foco principal realmente é sempre esse, para que ele não deixe de estudar para ele começar a trabalhar. Isso é uma coisa que a gente vê durante muitos anos, que, infelizmente, acontece. O CIE existe há 59 anos no Rio de Janeiro. Está no estado do Rio de Janeiro. É em Nova Friburgo. Porque aqui a gente está atendendo a cidade de Cantagalo, mas a nossa unidade fica em Nova Friburgo. A gente tem em torno de 28 a 29 anos em Nova Friburgo. E aí a nossa unidade de Nova Friburgo atende todas as cidades da região. Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Macuco, até Cachoeira de Macacu é tudo com a gente. Então, a gente está aí fazendo esse trabalho para que a gente possa realmente divulgar mais. Porque a gente vê que, muitas vezes, as pessoas não têm conhecimento disso. O jovem tem interesse de começar a vida dele profissional sem interferir na escola, mas ele não sabe como procurar. E a empresa, muitas vezes, tem uma demanda só por um horário da tarde na empresa e ela fica sem poder contratar porque ela também não tem conhecimento de que ela pode ter um estagiário. Então, a gente está aí para fazer esse trabalho. Então, as empresas que tiverem interesse, João, a gente vai fechar aí para fazer um evento, algo assim para as empresas. Os jovens, a gente pode passar o site do CIE? Pode? Vocês podem passar toda a informação que for necessária para as pessoas poderem... para as pessoas poderem usufruir dessa oportunidade. Nós já temos duas vagas já aguardando o jovem. Ela vai dizer aí para a gente. O jovem, ele pode fazer o cadastro através do nosso portal, que é o www.ciee.org.br. E a gente também tem um aplicativo que ele pode baixar no celular, que é o aplicativo chamado Meu CIE, e realizar o seu cadastro. Quando esse jovem faz o cadastro, ele começa a verificar as vagas disponíveis no perfil dele. Por que a gente diz no perfil dele? Hoje, eu tenho duas vagas de estágio aqui na cidade de Cantagalo. Então, elas são para jovens a partir de 16 anos que estão no ensino médio. Então, todos os jovens que fizerem o cadastro a partir de agora, da nossa entrevista, que estiverem nessa faixa etária, com esse perfil, eles vão visualizar a vaga no perfil deles, no aplicativo ou no portal. Agora, se eu tenho um jovem de 14 ou 15 anos que fez o cadastro, ele vai entrar e ele não vai ver essa vaga, porque essa vaga não está no perfil dele. Então, as vagas que aparecem são sempre no perfil do jovem. Então, é importante o preenchimento correto na hora do cadastro. O cadastro é bem simples, é nome, endereço, a escola, a série, o turno, não tem nada de muito complexo na questão do preenchimento do cadastro. A gente também tem uma página no Instagram, que é o CIE Nova Friburgo, onde todas as vagas que a gente tem, a gente posta também no Instagram. E aí, quando o jovem verifica uma vaga no perfil dele, ele manda um currículo para a gente. Envia esse currículo para a gente por e-mail, e aí a gente vai direcionar esse currículo para a empresa que possui a vaga no momento. E aí, depois, a empresa vai alinhar o melhor dia, o melhor horário para marcar essa entrevista. Então, é importante que o jovem faça o cadastro para que ele possa ter acesso às vagas disponíveis. A gente vai ver, né, João, para a gente fechar com algumas escolas aqui também da região, para que possam ajudar a gente nessa divulgação. Tem uma vaga aqui em Cantagalo, a gente mandar para as escolas da cidade para que possam dar essa ajuda para a gente, esse suporte na divulgação para os alunos também. Para que a gente exatamente tenha procura, porque a gente vai ter a oferta, mas a gente também precisa ter a procura. Então, hoje, a gente está aqui falando tanto para o empresário quanto para o estudante. Então, a gente está dizendo, empresário, você pode ter um estagiário ou um jovem aprendiz. E a gente está dizendo para o jovem, jovem, façam o cadastro, porque vocês já podem começar a ingressar no mercado de trabalho.